E o Jornal Cidade abre espaço para divulgar uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz, destinado a pessoas de 14 a 22 anos de idade. Em Varginha, a unidade do SESTE-SENAT está com inscrições ao processo seletivo para as contratações de 2023. A Viviane Silva tem as informações. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Jovem Aprendiz 2023 do SESTE-SENAT. Nós vamos conversar com o Kenneth Pereira, que é responsável pelo setor aqui no SESTE-SENAT. Kenneth, fala para a gente quem pode participar desse processo seletivo. Esse processo seletivo, a oportunidade para o primeiro emprego, são para jovens a partir de 14 anos e até 22 anos. Essa é uma grande oportunidade, conforme o reforço, do primeiro emprego. O jovem, ele irá fazer a inscrição até o dia 13 do 1, aqui na unidade do SESTE-SENAT. Lembrando, se for adolescente, comparecer com o pai ou o responsável legal munido dos seus documentos. Quais são esses documentos? RG, CPF, comprovante de residência e um currículo. O currículo é importante que esteja impresso, porque depois nós iremos encaminhar para as empresas parceiras. Tem uma taxa administrativa, hoje, no valor de R$ 30, mas lembrando, o jovem irá fazer um treinamento de 16 horas aula. Então ele vai ter ali vários conteúdos, como 5S, gestão de tempo, desenvolvimento de liderança. No final, ele irá fazer uma prova, uma avaliação de conhecimento. Nós iremos selecionar os 60 melhores jovens e vamos encaminhar para as empresas parceiras. Nós temos 20 vagas, então a oportunidade de 20 jovens já ingressarem a partir de março no primeiro emprego. Mesmo que os demais jovens ainda não tenham essa vaga garantida, mas eles vão ficar com o currículo para serem encaminhados posteriormente. Perfeito, importante. Eles vão ganhar primeiro um certificado com carreira profissional, com esse curso, com essa demanda. E o edital nosso, ele tem validade até o dia 31 de agosto. Então, nas possíveis vagas, eles sim poderão ser chamados. Que isso acontece, acontece muito. Hoje, nós estamos com 43 jovens aprendiz e a vaga era para 20. Olha que legal. E escolaridade, tem um mínimo de escolaridade para fazer parte desse processo seletivo? Escolaridade, o jovem tem que estar estudando. Então, com 14 anos, tem que estar estudando. Essa é a obrigatoriedade. Então, esse seria o ensino fundamental. Ah, e tem mais. No curso EAD, o jovem tem a oportunidade de realizar curso EAD, totalmente gratuito, e ganhar pontos extras. Então, aquele jovem que for mais empenhado, que dedicar mais a esse processo seletivo, ele pode sim vir a agregar pontos extras. E qual que é a importância desse trabalho do jovem aprendiz? Como você me disse, é o primeiro emprego. Já é uma abertura para o mercado de trabalho, para esse jovem que muitas vezes não vai ter tantas oportunidades. É um momento importante para a carreira desses meninos, desses jovens e adolescentes. Importantíssimo. O jovem terá contato com as empresas, as empresas do ramo de transporte e outros modais. Ele terá contato ali com o pessoal de RH, com as atividades do ramo. Então, nós temos hoje um índice excelente de jovens que são efetivados pela empresa. Então, se o jovem hoje quiser inserir no mercado, esta é uma excelente oportunidade. Certo. Fala para a gente, então, se tem algum telefone de contato e reforça a data até o dia que ele pode fazer essa inscrição. Beleza. O telefone de contato é o telefone do Cessanato de Varginha, 3229-4400. E a data limite é o dia 13 do 1 até as 5 horas da tarde. Por favor, por favor, não deixe para a última hora. Isso vem ocorrendo. Acontece no último dia, nós temos aqui 100, 200 pessoas fazendo as inscrições. Então, por favor, não deixe para a última hora. Vem a oportunidade de você ser jovem aprendiz do Cessanato e o seu primeiro emprego. Ok, Kennedy. Muito obrigada. Vocês viram o toque, né? Não deixar para a última hora. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Tá certo, Viviane. Muito obrigado. E para esclarecer dúvidas sobre o programa Jovem Aprendiz, vou repetir mais uma vez. Basta entrar em contato com o Cessanato de Senat pelo telefone 3229-4400. Lembrando mais uma vez, a inscrição vai até o dia 13 de janeiro, mas não deixe para a última hora. Obrigada.